E aí povo foca, get ready for next battle Tem alguma idiotice Tipo isso, você vai ver, eu vou tomar uns 500 tackle do Marlux Mini Hobkick Olha lá, olha lá, olha lá, ele fica fazendo isso Esse aí é, pra sair é neutro, você não aperta nada, aí você consegue quebrar esse Facebook Dropkick, errei, mas ó, peguei o cara Eu não sei um combo com Bound levantando um raster X5 com King Mas isso aí serve É safe pra cima Ah, mas eu tentei fazer alguma coisa e me fudir Opa Dropkick na perna Unbox Eu achei que será Descobri da pior maneira Olha lá Tackle Olha lá, é neutro Tentei ir na esquerda agora Ele fez umas 15 vezes Meu irmão tirando e continua Grabs Não deu certo Hopkick também Rasteira Olha que combo lindo hein Eu já perdi um round mano Caralho Eu nem tinha visto Vixi Vixi Maria Vai continuar Vai continuar Vai começar Draw os dropkick dele Vixi Maria Spinning dropkick Oh King King Upkick Toma 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 Não Não Final round Cê vê que virada monstra que eu dei Body Slam Hop Kick, não puni Dei o meu, por causa da Hop Kick Mas dessa vez eu puni o dele Não Tô ficando bom no quebrar grab Apenas não quebrar nenhum NENHUM Jabs Giant Swings, quer agarrar? Vamos agarrar então Oh Que isso Droga, a parede tirou ele dali Toma Olha, ele puniu Ia dar tombstone Olha de novo, que merda Ele pulou de Hop Kick Sessão iniciada Low, toma um low também Toma Ah, chupa Foca no treino É nóis Tchau 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 Tchau